Oh, vida boa! Ei moço, me faça um favor! Ei! Que ódio! Que foi? Tá no mundo da lua? Vai lá leonardo, paga esses 350 reais lá ele! Mas você é folgado! Que folgado, vai embora! Eu só vou porque é com dinheiro, se não fosse... Vai embora! Vamos embora num pé e volte no outro! E aí? E aí? Como é que você tá? Tá bom! Aí, chama a corna aqui! Ei, eu te dei dois litros de cachaça! É melhor, dá só sete horas! Tem hora pra beber pra ser feliz, é? Ah, meu Deus! Dois litros de cachaça! Me dá uma Coca-Colazinha dessa daí! Compra aí pra você 25, é no dinheiro, é? É no dinheiro! 25 cada litro! Aí pega um refrigerante desse aí! Dois litros logo aí! 15 reais! Tá bom! Quanto é? Ah, vinte e cinco, oitenta reais pro seu! Tô entendo, tá aqui! Tá! Novidade! Trabalhou muito pra tá com dinheiro, né? Quando eu não pago achar, fala... Ele, ele fala! Quando eu pago achar, tá muito... É duvidoso isso aqui, ó! Manado, eu vendi dois porcas e o Manel mandei ele deixar o dinheiro, eu sou homem! Quem é, Manado? Recebeu os três e cinquenta, mandei ele pro Mauro! Chegou aqui, comprou umas coisas aqui e foi embora! Eu não acredito que o Nuno lhe pagou não! Eu vou achar dinheiro agora! Um duvidado sem pagar, tem até perigo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!